Vou com o Divino Rufino, tá alvivaço, tá lá na DIH, na Delegacia que investiga homicídios e olha só, três pessoas foram presas por matar um homem durante um assalto na porta de um condomínio. Latrocínio covarde! E depois do crime Divino, eles ainda tentaram cometer mais, não é? Boa tarde! Boa tarde, Branquinho, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Branquinho, esse latrocínio foi praticado em junho de 2022. Um homem de 42 anos de idade foi morto na porta do condomínio, onde ele morava aqui em Goiânia, no setor Pedro Ludovico. Ele foi esfaqueado e teve o celular e a bicicleta levados. No mês passado, a Delegacia de Investigação de Homicídios prendeu um dos suspeitos desse crime, o Murilo Farias de Oliveira, de 36 anos, e ontem mais duas pessoas foram presas, em Hidrolândia. O Leandro Barbosa Gomes Ribeiro, de 22 anos, e a Yasmin Neves Pimenta, de 19 anos de idade. Vamos conversar com o doutor Vinícius Teles, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer pra gente mais detalhes aí dessas prisões. Doutor, muito boa tarde. Como é que vocês conseguiram chegar até esses suspeitos? Boa tarde. A princípio, o caso foi registrado como homicídio e não havia ali elementos de local do crime que possibilitassem uma pronta identificação desses suspeitos. Não havia digitais, não havia arma do crime. As imagens em que pese já estabelecerem uma certa dinâmica não eram de boa qualidade, então não era possível ver o rosto, tampouco a placa do carro que dava esse apoio. Então, as diligências foram complexas, longas, de várias análises de placas de carro que passaram na região, enfim, muitos trabalhos técnicos, até que se conseguiu chegar ao Murilo, que foi o indivíduo que efetivamente tomou a bicicleta e o celular e desferiu as facadas. A partir do Murilo, a investigação se aprofundou e foram evidenciadas as pessoas de Asmin e de Leandro, como próximos de Murilo, que inclusive, segundo o próprio Murilo, moravam juntos na região de Aparecida de Goiânia. E Leandro, que era, segundo o Murilo, traficante de drogas varejistas na região, estava devendo um traficante, estava sendo ameaçado de morte por conta dessa dívida e resolveram, naquele período, praticar alguns roubos para levantar um dinheiro e pagar essa dívida. Dentre esses roubos, inclusive, há outros roubos que são imputados ao trio, a princípio só ao Murilo, mas que há indícios de envolvimento do casal naquele período. Então, nós conseguimos comprovar qual era aquele carro, de quem era aquele carro, que ele realmente estava com o casal, que eles, os três, tecnicamente, estavam naquele local, naquele momento. E o próprio casal confessa que realmente foi, mas que não sabia do intento. O Murilo fala que não foi, mas que o casal foi. Então, assim, apesar de algumas divergências próprias daqueles investigados que não podem, por uma questão de obviedade, negar que aconteceu, mas tentam tirar ali a sua culpa daquele fato. Mas, não temos nenhuma dúvida, o conjunto probatório é muito robusto, os três foram presos. O Murilo já estava preso, porque o Murilo tem um histórico criminal extremamente vasto. Roubo a transeúnte, roubo de veículo, receptação, resistência. Ele praticou esse crime no dia 26 de junho. No dia 2 de julho, ele pratica um atrocínio tentado em face de um motorista de aplicativo. Depois, ele é solto novamente, a justiça regride o regime dele, expede o novo de mandado de prisão. A polícia militar tenta prendê-lo, ele esfaqueia um desses policiais, reage. A polícia foi forçada lá, a equipe, a alvejá-lo na perna para conseguir contê-lo e prendê-lo. Então, ele já estava preso quando nós chegamos nele. Cumprimos a prisão dele, apesar de preso, uma nova prisão. É importante esclarecer isso. Não é porque ele está preso que não se pode cumprir outras prisões de outros fatos que aconteceram e que vieram à tona depois. No interrogatório dele, apesar de algumas inverdades, de acordo com o nosso entendimento, comparadas com as outras provas em elementos do inquérito policial, ele trouxe fatos novos, importantes, que permitiram pedir a prisão do casal. O casal já estava foragido em Indrolândia e foi preso ontem e confessou parcialmente esse crime. Doutor, qual foi a dinâmica desse crime em junho de 2022? Os três estavam dentro de um carro, rodando pela cidade, procurando uma vítima em potencial, é isso? O que mostram os circuitos de segurança? Isso, eles estavam, pelos interrogatórios e outros elementos que foram colhidos, eles estavam ali nas proximidades, num evento, e quando eles saem para ir embora, 2h40 da manhã, eles rodam ali, eles já tinham esse intento de achar alguma vítima potencial para praticar esse roubo, e eles vislumbram, porque o carro dá uma volta no quarteirão, pelas imagens, dá mais uma volta, então fica claro que eles veem a vítima na porta ali sozinha, a outras horas já da madrugada, então eles param o carro na rua perpendicular e só o Murilo desembarca, o Murilo vai, pratica o crime, pega o celular, prega a bicicleta, o carro volta na contramão e o Murilo volta atrás na bicicleta. Alguns metros, algumas quadras à frente, ele abandona a bicicleta e entra novamente no carro. Durante o ato de pegar ali os pertences da vítima, já acontece o esfaqueamento. Isso, as imagens têm uma qualidade muito baixa, mas é possível perceber que eles entram em luta corporal, provavelmente a vítima tentou reagir e o Murilo já estava com essa faca, inclusive o casal tinha ciência disso, eu perguntei, vocês sabiam que ele estava com a faca? Sabíamos, por isso que não tem como eles se eximirem dessa responsabilidade. Branquinho tem pergunta, pode falar, Branquinho. E aí parece que depois de ter cometido esse latrocínio covarde, totalmente aleatório, escolheu ali por ocasião, me chegou a informação, Divino, de que eles teriam saído para logo depois tentar cometer outros também. O doutor Vinícius confirma? O Branquinho está perguntando se após o cometimento desse latrocínio, se existem informações de que eles teriam saído dali para praticar outro crime de mesma natureza. Olha, nesse dia não tem essa informação, eles saem e voltam para a Aparecida. Entretanto, seis dias depois, ocorre esse latrocínio tentado que eu comentei, em que solicita-se uma corrida de aplicativo para o Murilo, mas quem solicita é o casal. O Murilo entra no carro e durante o trajeto ele tenta roubar, usando uma faca, esse motorista. O motorista reage, entra em luta corporal, por sorte também não é morto, mas há essa tentativa do Murilo que é preso posteriormente. Os três presos agora vão responder por latrocínio, podem pegar até quantos anos de cadeia, doutor? É a das penas mais altas, salvo engano, a penas mais alta do Código Penal, de 20 a 30 anos de reclusão. Vinícius Teles, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Branquinho. Tomara que morfem na cadeia, esse aí não tem que sair não, tem que trancar a chave e jogar fora. Valeu, agradeço ao doutor Vinícius aí, parabéns por mais essa investigação. Vem aqui comigo na 4, vem aqui na 4, por favor, vem aqui comigo na 4. É por isso que eu falo, é por isso que eu falo. Ladrão, merece o quê? Merece cafezinho quentinho e casaquinho em audiência de custódia? Vocês sabem do que eu estou falando. Viralizou na internet um vídeo de uma audiência de custódia, né? Onde o rapaz ali, a juíza está com frio, toma aqui um cafezinho. Ô servidor, arranca o seu casaco aí, coloca nele, não vou fazer com ele passando frio. Ladrão, merece é isso? Ladrão, merece é isso? É, vocês têm certeza? Esse caso aconteceu, todo mundo sabe. É brincadeira! É uma juíza bem longe daqui, menos mal, lá pra Roraima fora, né? Aí muita gente falou, ah, Branquinho, mas isso aí é o princípio da dignidade da pessoa humana. Inclusive, que eu destaco aqui, vira e mexe, como princípio basilar do direito, um dos mais importantes, se não for o mais importante. Ó, não é não. Tratamento VIP não tem nada a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é desrespeitado. Quando se força na rede pública, a grávida, a fazer parte normal ali e força ela, isso fere a dignidade da pessoa humana. Quando as pessoas têm que entrar em busão lotado, tá? Quando a pessoa sai pra trabalhar na madrugada, igual lá em Lusiânia, agora, ontem, ó, lá em Lusiânia, a doméstica saindo de madrugada pra trabalhar, pra chegar cedinho na casa do patrão, os caras vão lá, roubam e matam ela. Isso aí é ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Da gente pagar nossos impostos e ficar passando raiva, não ter atendimento médico, não ter o mínimo do barco do barco. Isso é ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Tratamento VIP, paladrão, isso não tem nada a ver com ferir esse princípio. É verdade. E dá pra ver na conduta da juíza lá pela forma que ela trata o cara que tá preso, passando pela audiência de custódia, e a forma que ela trata o servidor público. Ela foi extremamente deselegante, deseducada com o servidor público. Então isso já mostra que tem nada de... Não, é causação, é lacração, essa palhaçada toda que virou. Coloca a imagem aí, coloca a imagem. O cara de biciclão, quero ver a cara desses vagabundos aí também, não precisa porcaria, tá presa já. Olha o bicho feio. E a outra também, pelo amor de Deus. Coisa mais feia do mundo. Eu quero ver a imagem do dia do crime. Olha lá, ó. Pra roubar bicicleta, cara. Eles mataram. Merece é cafezinho? Merece é casaquinho? Anem! Eu não vou falar aqui porque, né? Né? Deixa quieto. Aí na sua casa você sabe. Você forma a sua opinião.